Música É isso aí gente, estamos de volta, você tá vendo como é que tá bonito o meu estúdio, né? O estúdio tá aqui com pessoas lindas, maravilhosas e eu tô tendo prazer de novo, a honra de receber a nossa primeira dama do Teatro Terezopolitano, a Dinaco Arradini tá aqui do meu lado, sempre fico muito feliz de receber essa amiga, essa mulher tão importante pra gente aqui na cidade que tem feito tanto, há tanto tempo, né? Quatro décadas só, né Diná? É verdade. Só quatro décadas, né? É verdade. Muito trabalho, muito trabalho. Agora vocês vão ter a responsabilidade de fazer a abertura de uma festa importante pra cidade, num mês de comemoração ao aniversário do município, a festa do chocolate vem aí, essa semana a gente tá falando sobre ela e essa rapaziada que vocês estão vendo aqui, essas meninas lindas, maravilhosas, tem o feioso aqui atrás também. Tem as meninas bonitas e tem o feioso também, mas sempre tem que ter a cota do feioso, tem que ter a cota, né? Mas eles vão fazer a abertura com um texto belíssimo, né? O Estatuto do Homem, desenvolvido lá na década de 70, né Diná? É. Um momento que você pode até imaginar que a nossa sociedade tinha outros medos, anseios e perspectivas, mas que hoje são cada vez mais nossos também na contemporaneidade, né? O texto continua extremamente... Atemporal. Atemporal, né? É, ele continua atemporal porque é o nosso desejo, né? Porque ele é uma utopia, mas quem sabe a hipótese em algum momento tornar verdade isso que ele diz. É muito bonito, eu sempre gostei desse texto e por isso eu propus, quando Rosana me pediu, eu pensei em criar um teatro em movimento, que a gente fala, a performance é o teatro em movimento. Eles trabalham o corpo, a voz, a emoção, é todo um movimento trabalhando o poema. Então fica muito bonito, fica muito bonito de se ver, de se sentir, é aquela emoção toda. Então o poema, ele cresce, ele cria asas mesmo, ele vai assim para o espaço. Eu ó, eu ó. Então é isso. A gente tem essa oportunidade de conhecer esse belíssimo texto, o texto realmente é muito bonito. fala, né, de uma sociedade ideal, né, digamos assim, ou dos ideais que uma sociedade espera, de valores, de bens, de tudo que a gente imagina para uma sociedade. É um texto muito bonito mesmo, é um poema, como a Edna lembrou muito bem, e vai ser um poema encenado, né? Tem essa responsabilidade muito grande, né? Toda vez que você vai encenar um poema, você tem que transmitir aquela emoção que é tão latente no texto, né? Também, através da atuação. Agora, são todos os alunos seus, né? São meus alunos, esse é o terceiro ano de teatro. Legal. Eles estão... Então já todo mundo fera, já, né? Já é todo mundo quase profissional, gente. Terceiro ano já sabe tudo. É, já. Terceiro ano de teatro. E é muito bonito mesmo o poema, como você disse. E falar de poesia não é apenas só falar, né? O teatro, ele transborda a poesia. O teatro é um poema em movimento. A fala, né? A palavra, a palavra, ela tem força. Então esse poema só fala coisas boas. Então a gente quer trazer só coisas boas para a Terez Alves. E trazer coisas boas, eu vou deixar aqui... Vamos falar um pouco, né? A minha aluna falar, que é a Stephanie. Stephanie vai falar alguma coisa sobre a festa do chocolate, porque ela participou ano passado. É mesmo, Stephanie? Ela é a minha aluna que vem de Água Quente. Já está no segundo ano de teatro, ela. Ela vem de Água Quente toda semana. Olha, essa região é maravilhosa, gente. É casada, mas vem toda semana. Ela está aí, ela é assim, persistente. Ela gosta de teatro, toca violão, canta. Então é multiartista. A gente faz um pouquinho de tudo, né? Então a gente irá iniciar a festa do chocolate no dia 27, na Casa de Portugal. Com a abertura, né? E juntamente com o saxofonista Marcelo Cardoso. Vai ser bem legal. O ano passado eu participei, gostei muito. Terez Alves precisa de mais cultura. Precisa, com certeza. Então, você que não foi, está convidadíssimo para ir, para ver essas maravilhas aqui. E essa maravilhosa aqui, comer chocolate, é verdade. Inclusive vai ter chocolate, né? Vai, vai ter chocolate. Vamos falar um pouquinho com a rapaziada. Fala aí, por favor. Não quer falar? Você não quer falar porque... Quem quer falar? Mas no teatro ela fala muito. Ela fala. Então, vocês são jovens, né? Claro, todos muito jovens. Então, não são da época em que o poema foi escrito, né? Eu já era, né, Dinah? A gente já estava aqui nessa terrinha nessa época, mas eles não, né? O que vocês acham assim que um texto que foi escrito há mais de 40 anos, hoje ainda guarda tanta semelhança com o nosso dia a dia, né? Como é que é encenar isso? Então, a maioria da turma é muito nova, mas a gente já tem uma certa consciência. A aula de teatro traz isso para a gente. E principalmente esse texto, porque foi escrito numa época difícil para o país. O autor estava fora, estava no Chile, exilado. No exílio. E fala muito de liberdade, mas liberdade com consciência. De você fazer um ato não só bom para si, mas para o próximo. Você ter a responsabilidade do que você está fazendo, do que você está dizendo. Então, a gente não só quer passar isso para os outros, como a gente também interiorizou o que está escrito. A gente, quando a gente ensaia, lê, faz as coisas e erra, a gente aprende. E a gente também quer passar esse ensinamento para o próximo. Olha, vou pegar um ganchinho do que ela falou. Qual é o seu nome mesmo? Kathleen. Vou falar o que a Kathleen falou. Para você que fica aí nas redes sociais, falando de regimes ditatoriais, que tem que voltar à intervenção militar. Essa peça foi escrita no momento em que o país vivia uma ditadura. Em que os direitos civis, os direitos políticos, eram todos cerceados. Você não tinha direito de ter direito. É simples. Bem claro. Então, você que fica aí propagando essas besteiras, leia, se informe, faça como esses jovens. Entenda que o país já passou por essas privações. A gente não precisa voltar a ter privação para poder progredir. A gente tem que progredir com qualidade, com educação, com informação. Não precisa cercear direito nenhum. Essa época em que o país vivia essa temeridade, que é um regime ditatorial, essa época não tinha essa felicidade toda que o pessoal fala aí, essa prosperidade toda. É porque as coisas eram escondidas, porque eram feitas nos porões, porque as pessoas sofriam, eram exiladas, como o poeta que precisou deixar o seu país porque ele tinha vontade de expressar a sua opinião contrária àquele regime. Então, pense bem direitinho no que você está lendo, no que você está propagando, mas faça como esses jovens estão fazendo, se inteirando, lendo, sabendo o que está acontecendo. O que ela falou, na verdade, é ter consciência de que o teu direito civil, o teu direito político, ele foi conquistado ou reconquistado com o esforço de muita gente. Muita gente morreu para que você tenha direito hoje de votar. Muita gente perdeu a vida e ficou longe da família para que você hoje pudesse ter os seus direitos civis respeitados, que você pudesse ir a um judiciário quando se sentisse desrespeitado. Tudo isso não existia num regime ditatorial. Então, pense direitinho no que você está fazendo, pense direitinho no que você está compartilhando pelas redes sociais. Tem que pensar direito. E parabéns que vocês têm essa consciência, porque tem um monte de adulto aí que viveu aquela época e continua falando besteira. Não é, Edna? É verdade. As pessoas parecem que esquecem as coisas que... E é importante. E olha só, é um texto bonito, é um texto emocionante, é um texto que fala de mensagens positivas, mas é um texto que inspira também mudanças de comportamento, que inspira mudança que a gente precisa hoje no país. Vocês acham que o país precisa de mudança? Vamos falar com os jovens. Eu vou falar de novo pelo grupo. É, aqui é a porta-voz. Eu queria a porta-voz. A gente realmente acha, não só na base de cidadania, porque a gente vê o que está acontecendo, mas também na base da educação, porque não é só que falta, mas como também tem muito jovem que não dá valor. Não dá valor. Entendeu? É muito desrespeito com o professor, muito depredação em escolas. Então, a gente tenta influenciar o nosso meio, tentando passar o de melhor, tentar passar o que nós podemos fazer para melhorar. Se a gente começa melhorando a nossa vida, a gente pode melhorar do próximo. Está vendo? Por isso que o teatro forma cidadãos mais conscientes. Quem quer falar agora, Thales? Thales está escondido ali. Estou escondido. E aí, Thales, como é que é ver essa coisa da cidadania, dos direitos políticos, num texto, como eu falei, de 40 anos atrás, hoje tão atual? Sim, o Tiago de Mello, que é o autor, assim como qualquer poeta, eu me considero um poeta também, que eu escrevo, Naná também, e ele tem uma frase, o Tiago de Mello, que diz o seguinte, eu não tenho um novo caminho, eu só mudei minha forma de caminhar. Eu acho que a poesia em si, o poema dele, Estatutos do Homem, traz isso para a gente, pelo menos para mim. Nós não podemos mudar o nosso caminho, mas a forma que nós caminhamos. Então, além de, antes de pensar em mudar a sociedade, vamos pensar em nos mudar primeiro. Porque aí é um trabalho de formiguinha, não é verdade? Então, essa... Começa na gente, não tem jeito. E começa com educação, começa com cultura, cultura, esse país tem que promover mais cultura, mais teatro, o cidadão que consome teatro é um cidadão diferenciado, não é, Edna? É verdade. Quem vai sempre ao teatro. Vou falar uma coisinha para vocês. Quem vai sempre ao teatro, está acostumado com esses textos belíssimos, essas apresentações, não caem em pegadinha de político, não acreditam em mentira, promessa de campanha. É, que abre muito a cabeça. O teatro... E fica questionador. O teatro é questionador. É, é questionador. Pois é. Isso é muito bom para os jovens também. O teatro ajuda muito. E os jovens de Terezópolis estão precisando disso. Está precisando de festa. Essa festa do chocolate vem em boa hora, porque Terezópolis precisa disso para o jovem ir lá, para o jovem ver que Terezópolis tem capacidade, tem pessoas capazes de fazer coisas lindas, aqueles chocolates deliciosos. E é imperdível, né? É imperdível. Então é isso. E se você ficar com a consciência pesada, fala que você vai para o teatro, né? Não fala que você vai comer chocolate. É, disfarça. Vou para o teatro, vou para o teatro. E come chocolate também, né? Aí depois surge um chocolatinho, né? Meninas, parabéns pelo trabalho, tá? Vocês são belíssimas mesmo. Parabéns pela festa. Eles podem terminar cantando uma música? Pode, pode. Vamos cantar. Vou ter que segurar o microfone. Só um pedacinho. Vou ter que segurar o microfone. Vou ter que cantar todo mundo junto. Bota o microfone mais também ainda. Porque a gente não ensaiou. Então olha só, antes da gente cantar, a gente vai terminar cantando aqui, sem ensaio, né? Mas tem que ser improvisado mesmo. TV ao vivo, gente. Não sei. Procure lá nas redes sociais, né? Companhia. Vou botar na tela aí, por favor. Aí, Gilberto colocou. Todo mundo conhece. Eu vou cantar também? Melhor não, hein, Diná? É melhor não? Você vai querer. Pro bem do pessoal em casa, é melhor não, né, gente? Então, vá lá, participe. Coma aquele chocolate gostoso, mas também prestigie o nosso teatro feito por nossas teresopolitanas. Ei, teresopolitanos. Obrigado. São 16 alunos. Não é só esse, não. Porque hoje não pôde... Teve um recorte. É, não deu pra... Então, vamos lá. Vamos pra câmera fechada e a gente finaliza esse bloco aí. Daqui a pouco tem o Michel Odé falando de turismo. Não perca, hein? E agora a Companhia Fantasia. Vamos lá. Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Não espera acontecer Tchau, tchau.